E hoje eu vou fazer mais um vídeo lendo algumas frases que já mudaram ou continuam mudando a minha vida de alguma forma Pra gente conversar um pouco sobre ela e tentar pôr em prática na nossa vida O propósito do canal é sempre esse, é fazer algo que te acrescente Seja um momento de diversão, seja um momento de reflexão Porque nós somos amigos, nós somos na verdade uma família e a gente se ajuda E hoje eu gostaria de ler uma ou algumas frases que mudaram a minha forma de pensar E eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre ela, não só aqui durante o vídeo, mas nos comentários também Então vamos começar esse vídeo, já peço o seu like aqui embaixo Que ele vai ajudar a gente a divulgar e atingir mais pessoas, a nossa família a crescer e crescer ainda mais Também peço que você se inscreva nesse canal se não for inscrito e vamos começar o vídeo de hoje Aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros Certo, se os caras que estão no poder não sabem nem governar a sua cabeça, a sua consciência, a sua vida Eles não vão saber governar o Brasil Esse significado é bacana, mas também tem outro Se a gente não é capaz de governar a nossa própria vida Governar eu digo, de cuidar da nossa vida Como é que a gente vai cuidar dos outros? E é aí que entra a importância da gente se amar primeiro pra depois amar alguém E estar com alguém, tentar fazer essa pessoa caminhar contigo de bem com a vida Sem briga, sem vai e volta, sem traição, sem todas aquelas problemas que relacionamento pode trazer E a próxima frase que eu gosto muito É isso que a gente tem que colocar na nossa vida como filosofia mesmo, sabe? Tipo, prática todos os dias Não importa o que vai acontecer Se o relacionamento vai acabar, se vai dar certo, se não vai Se vale a pena correr atrás desses sonhos, se não vale Se você vai ficar em casa, se você vai sair Se você vai se envolver com fulano Se você... Meu, não interessa o que você faça Você nunca perde Coloca isso na sua cabeça Você nunca perde A partir do momento que você colocar na sua cabeça que você nunca perde E que tudo nessa vida é aprendizado Você começa a ver as coisas de uma forma diferente Não existe a derrota Ou você ganha, ou você vai aprender com isso E que bom, porque quanto mais a gente aprende Mais a gente caminha Para a felicidade que Deus quer Que a gente sinta Que a gente seja capaz de sentir Então sim, essa frase com certeza entra pra minha lista Não deixe que seus planos fiquem mais importantes do que você mesmo Eu acho isso incrível Eu acho isso lindo demais Você ser importante pra si mesmo Você se achar importante e saber que você é importante Parar de dar valor só ao seu trabalho A correria do dia a dia As coisas que você tem que fazer no seu cotidiano É isso e aquilo E você esquece de você mesmo Você esquece que você é humano Que você pode e deve ser feliz E pensar em você mesmo E tirar um tempo pra você mesmo Pra sentar Pra conversar contigo E rever E avaliar As tuas atitudes A tua consciência O teu futuro O teu presente O teu passado Lembre-se da sua importância Pode ter certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida Muito obrigado por mais esse vídeo juntos Espero que vocês tenham gostado Se inscreva Deixa o seu like E tamo junto Tamo junto É um beijo aqui Um beijo assim Tudo errado Mas é isso aí